O Aliexpress adiantou mais uma promoção antes das taxas dos produtos importados abaixo de 50 dólares chegar. E parece que dessa vez vai ser a última oferta mesmo com a possibilidade de você comprar produtos abaixo de 50 dólares em isento de taxa federal. No conteúdo de hoje eu vou te mostrar os cupons da promoção e já vou te dar dicas de algumas particularidades que essa promoção pode ter e você precisa de saber se quiser comprar alguma coisa e aproveitar e talvez seja a última oferta com isenção de taxas. Bom, primeiro é importante você entender o dia que começa, tá? Vai começar no dia 14 à meia-noite, ou seja, madrugada do dia 13 para o dia 14. E a primeira dica monstra para você aproveitar os melhores descontos da oferta é começar a observar os descontos quando ela começa. Sempre as primeiras horas de promoção são os momentos ali que tem as promoções impossíveis daqueles produtos extremamente baratos que a gente mostra nos vídeos. E é por isso que a gente vai estar cobrindo em live essa oferta. Eu vou deixar já na descrição aí do vídeo e no comentário fixado o link da nossa live de ofertas que a gente vai estar fazendo para cobrir as melhores ofertas em tempo real e cupons junto com vocês. Já vai começar às 10 horas da noite a live. Vamos tirar dúvidas sobre produtos, sobre o que tiver que tirar dúvida e à meia-noite a gente entra no modo promoção, beleza? E é claro que um pouco antes da live o que a gente sempre faz é postar as previsões dos preços. Isso também ajuda bastante a quando entra em promoção o seu produto, quando começa a promoção você já saber o que esperar e aonde ir comprar. Afinal as ofertas boas acabam assim ó, num estalo. E esses são os cupons que nós inclusive vamos usar para prever os preços, tá? A gente tem cupom aqui que vai dar 15 reais de desconto em compras de 150, que é o ChoiceBR15. Cupom que vai dar 35 reais de desconto para compras em 300. Esse daqui vai ser o cupom que a gente vai utilizar para deixar mais produtos com desconto, uma vez que às vezes o produto está custando 300 reais, que é um valor acima de 50 dólares. Então tem imposto a mais, né? Daí a gente aplica um cupom desse daqui, ele entra numa categoria de isenção de imposto. Esses cupons às vezes fazem a gente economizar 300 reais, 250 reais num produto, tá? Então já fica ligado com esse cupom, que é o melhor. Vai ter cupom que vai dar 100 reais de desconto para compras em 850. Cupom que vai dar 150 reais de desconto para comprar 1.200 reais. Cupons são bons para comprar celulares, monitor, esse tipo de coisa no alho. E vai ter cupom que vai dar 250 reais de desconto para comprar 2.000 em compras. Esses daqui são mais para produtos que a gente compra no Brasil ou produto que a gente quiser comprar fora do Remessa Conforme. Via de exemplo, ontem mesmo eu publiquei um conteúdo, né? Ou hoje vai sair aqui no canal, de um drone da DJI que custa 3.000 reais aqui no Brasil. A gente conseguiu pagar 900 reais com cupom, só que ele estava fora do Remessa. A gente comprou o produto sem a taxa inclusa, né? E contou com a sorte e deu tudo certo. Mas também dá para usar esses cupons para isso. Uma outra dica monstruosa, né? Além dos cupons, é você usar os cupons e também utilizar o nosso bot de desconto para conseguir o maior desconto possível. Na descrição do vídeo eu vou deixar um tutorial de como utilizar o bot. O bot está funcionando melhor para você utilizar no celular. Mas basicamente você pega o link do seu produto do AliExpress, joga no nosso grupo de ofertas ou joga no nosso bot, que ele automaticamente tenta encontrar um link mais barato e te devolver. E esse bot dá descontos através de moedas do AliExpress. Por isso a gente está sempre postando no nosso grupo de ofertas formas de como conseguir moedas no AliExpress para conseguir mais desconto, ok? Tem desconto de produto que às vezes o produto está custando 500 reais. A gente joga lá no bot, com as moedinhas só a gente consegue abaixar o produto para 250, 300 reais. Com cuponzinho extra às vezes fica melhor ainda, entendeu? Então a dica é, já vem coletando as moedinhas diárias que a gente publica lá no grupo. Vou deixar um link, tá? Que você acessa, vai ver todos os posts relacionados a moedas que a gente faz. Tem um tutorialzinho também ensinando. E daí com as moedas você vai conseguir mais desconto no bot, tá? O próprio pessoal no grupo também, se tiver dúvida com o bot, já resolve ali. O pessoal se ajuda, a gente também ajuda a se ver, tá? Mas só organizando o pensamento, ó. Moedinhas vão te ajudar a conseguir desconto com os cupons, que são cumulativos junto com o bot, né? Que você vai usar ali em conjunto com as moedas e os cupons. E principalmente, cara, a dica monstra é você estar online quando a oferta começa, porque é a hora boa de comprar. O horário faz a diferença para conseguir as ofertas. Particularidades dessa promoção. Dia 1 de agosto, pelo que eu estou sabendo, pelo que a mídia divulgou, vai entrar as taxas federais dos produtos importados. Os produtos abaixo de 50 dólares, que antes não tinha imposto federal, vão ter 20% de imposto federal agregados a eles. Então todos os produtos cheios vão ficar mais caros. Mesmo se a promoção não for a melhor do mundo, você já sabe que daqui a 15 dias, né, que sair a promoção, vai ficar tudo mais caro. Por isso é uma promoção interessante. Só que é importante a gente saber o seguinte, nessa promoção vai ter a particularidade que você vai comprar o produto pagando a taxa ali, a grande maioria, né, no ato da compra, que é a taxa de imposto ICMS, não imposto federal, que vai ser isento. Só que é o seguinte, cara, quando o produto chinês, ele dá baixa aqui no Brasil, ele saindo da China, e não tem nenhum documento legalizado aqui no Brasil. Quando ele dá baixa aqui no Brasil, vai gerar um documento de DIT, né, que é o documento de importação, alguma coisa assim. E nesse documento que vai constar o valor de imposto do produto, cara. O que pode acontecer? Você comprar nessa oferta, o produto demorar mais de 15 dias pra passar na alfândega, a maioria vai chegar antes disso, tá? Mas pode acontecer isso. E daí chegar aqui no Brasil, eles te cobrarem um imposto a mais, porque já vai estar valendo a nova lei, tá? Então é um risco que você vai correr se você comprar nessa oferta, e eu preciso te falar com você sobre isso. É essa a particularidade. Porém, eu acho que vale o risco, e mesmo muitos produtos chineses abaixo de 50 dólares, que vão sofrer com aumento de imposto, são produtos que vão continuar compensando, porque aqui no Brasil a gente vive uma situação financeira extremamente abusiva em relação a impostos, e os produtos aqui no Brasil vão continuar sendo muito mais caros do que os chineses. Infelizmente, cara, é ruim pensar sobre isso, né? Tem gente que acha que eu tô passando paninho pra China falando sobre isso, mas a real é, os produtos chineses vão continuar mais baratos, cara. Doa quem doer, né? Se eu tô gostando do que eu falei ou não gostando, a verdade é essa. Basicamente, essas são as dicas. Você, nesse vídeo, viu os cupons de desconto, as dicas pra se dar bem nessa oferta, o risco que você pode correr, e não se esqueça que é a dica principal, né? Que é a dica do horário, cara. Entra na nossa live aí, vou deixar o link, já ativa o sininho, porque quando a gente começar a publicar as ofertas, eu quero que você aproveite o melhor do desconto possível. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais. E você, vai aproveitar essas ofertas dessa vez ou vai deixar passar? Tô curioso pra saber. Tamo junto aí. Tchau, tchau.